A Vitae me trouxe iluminação. As sombras exigem caos, e caos elas terão. Não desafie seus superiores. Se o mundo deve renascer, é melhor me vestir para a ocasião. Você nunca será como eu. Você não faz ideia do risco de vida que corre. A Vitae é muito mais do que eles imaginam. Contemple! A verdade tem um preço. A escuridão nunca foi tão bela. Você merece a verdade. Tão fácil. Hora de uma noitada na cidade. Não concorda? Aqui! A cidade do crime é um molde para tudo o que virá. Saia da minha cidade, parasita. Meus patrocinadores querem te conhecer. Uma grande mudança está próxima. Ninguém vai impedi-la. A eternidade se aproxima. Tudo sucumbirá à escuridão. Em vez de fugir, você está se aproximando. Tole-se! Você pode ser infinita, mas eu tenho o poder aqui. Queimou meu paletó, Brandt. Vai ter que comprar outro. O olhar quando eles percebem, eu adoro vê-lo. Sombrio, puro, imaculado. Morra! Permita-me demonstrar. Encontrei o meu lugar neste mundo e no mundo além desse. Me procurando? A verdade antes do fim. Tema as sombras vivas. Eles estão assistindo. Vestido com requinte. Minhas sombras são muito mais que ilusões de ótica. Não tema o que você não consegue entender. Um vislumbre da eternidade. Contemple a real escuridão. A escuridão nos transforma naquilo que nascemos para ser. A próxima carga de Vitae acabou de dobrar. E eu quero tudo de graça. Não suje o terno de sangue. Pereça! É como dizem. O terno faz o homem. O homem se torna algo mais. Hora da grande revelação. Quer saber um segredo? Eu sou todos eles. Vamos concluir com o estilo. Com medo do escuro? Esse poder é tão irresistível. Eis a sua recompensa. Posso fazer isso para sempre. E com esse poder, eu farei. Ah, hilário. Tarde demais e... Nox Vegas pertence à escuridão. A vitória é sempre da casa. A escuridão é inebriante. Mente afiada. Destruí você e nem amassei meu belíssimo terno. Alguém me segura. O poder tem um preço. E eu o considero muito razoável. Um gostinho da alta sociedade. Já fechei muitos acordos e esse era bom demais para recusar. Quanto mais iluminada a cidade, mais escuras as sombras. Covarde! Chega de joguinhos! Silêncio! Estilo e conteúdo. Essa cidade é minha. De ponta a ponta. Tarde demais. Hora de dar o exemplo. Eu me visto bem. Eu me sinto bem. Olhe além do brilho e do glamour e veja o que se contorce por baixo. Estou aqui. Não foi isso que negociamos? Testemunhe. O deus antigo adora um Zed bem vestido. Te surpreendi? Acontece com frequência. A verdade omitida é um desperdício. Meus investidores estão atentos. Por que lutar se o único resultado é Zed? Já falei. Não tem mais vagas para o papel de ninja. O sol nunca se põe. As luzes nunca enfraquecem. E as sombras aguardam a hora certa. O real poder merece um visual à altura. Aprenda, Draven. Não aposte mais do que você tem. Todos beberam a Vitae. Tente de novo. Todos veem o terno. Ninguém vê o que está por vir. Parece que o homem do terno elegante é imbatível. Estou acima de você, como sempre estive. Você me deu a Vitae, Mausa. Você deixou os antigos entrarem. Você chamou a minha atenção. Eu sou a sombra atrás de você. Contemple o poder da Vitae. Não estamos contratando mais ventrílocos. Cai fora, moleque. Eles estão na... Vitae. Vitae. Já quem insiste? O Zed nunca esteve tão galante. Eu cansei de você. Mas meus patrocinadores, não. Que raro você sair da sua cobertura e... Algum problema? Esse escudo não bloqueia a verdade deles, Leona. Mas você sabe disso. Desbrave-o além e ele te recompensará. Brent, você está de cabeça quente. Você nem chega aos meus pés. O que eu fiz foi apenas o começo. Ah, o ilustre e grande apostador Draven. Veio fazer uma aposta ruim? Vamos apagar as luzes da cidade. Nunca gostam do meu traje. Você sabia o que tinha na Vitae. Não é, Mausa? Parece que o conselho me reintegrou. Preciso ver, meu alfaiate. Sou mais que um homem num terno chique. Faço parte de um clube muito exclusivo. Mas relaxem. Logo todos vocês serão membros também. Eu existo em cada sombra. A morte não é nada. A alta sociedade vive a minha sombra. Quem é você, LeBlanc? Ou melhor dizendo, o que é você? Todos sabemos o que vem aí. Eu apenas garantir o meu futuro. A morte não é nada. Amém.